É, não é aula, eu me esqueci mal, gente, isso aqui não é uma aula, inclusive minha imagem está péssima, né, como vocês podem ver, o meu sistema de iluminação está péssimo, né, eu vou gravar apenas para fazer um teste aí, vamos aprendendo juntos, e caso alguém que não possa ter participado queira ter acesso aí a esse material, hoje eu posso, pelo que eu entendi, eu posso depois compartilhar por e-mail, tá? Então, é o seguinte, pessoal, vamos então dar início a essa nova metodologia de ensino no nosso curso de pós-graduação, eu deixo claro também outra coisa, eu fiz uma solicitação, tá, formal, a comissão de, a nossa comissão coordenadora do programa, para dar esse curso dessa forma, tá, isso vai ser submetido agora à comissão de pós-graduação, se essas duas instâncias aprovarem, isso vai para a pró-reitoria de pós-graduação, a minha solicitação para oferecer esse curso, eu deixei bem claro, excepcionalmente, neste semestre, né, remotamente, tá, então, só para deixar claro a todos que isso está sendo feito de forma, eu fiz uma solicitação, solicitação formal à USP para que isso seja feito dessa forma, tá, se por acaso for negado, diz que, a informação que nós temos é que eles vão responder em 48 horas, a leitoria vai responder em 48 horas, mas se isso for negado, tá, então eu vou, já deixo você de sobreaviso, eu vou ter que cancelar o curso, tá, até segunda ordem, tá bom? As questões da contingência sanitária contra a disseminação do coronavírus que todo mundo está ciente. Então, a única possibilidade que eu vejo para a gente ter o curso em andamento, considerando o prazo que vocês têm para defender, qualificar, etc., é fazer dessa forma, tá, eu considero que todos estão de acordo, de acordo com a comunicação que foi feita ontem. Então, assim, eu espero que até o final dessa semana a gente tenha uma posição positiva da reitoria a respeito do formato do curso, tá, eu passei para eles todo o formato que eu pretendo desenvolver e vamos aguardar a resposta, tá, só estou avisando, só estou colocando isso, que pode ser que a gente ainda tenha que cancelar o curso, espero que isso não aconteça, tá, eu acho que não deve acontecer, provável que seja tudo aprovado, tá bom? Alguém tem algum comentário a respeito? Então, vamos seguir em frente. Então, nesse primeiro contato, eu vou basicamente explicar quais são as minhas intenções para com esse curso, né, eu vou tentar seguir o cronograma que está no site, né, vou tentar seguir o cronograma previsto, tá, ou seja, já tiver acesso a esse cronograma, então, vamos tentar segui-lo à risca. A matéria a gente vai estudar num formato de estudo dirigido, né, e as provas, né, as provas vão ser feitas remotamente, obviamente, com consulta, tá, só que individualmente, né, cada um faz a sua, né, uma prova de duas horas, no horário da aula, naquele dia, que está previsto no programa, eu vou, eu vou disparar por e-mail, né, para todos vocês a prova, tá, e aí vocês me entregam em duas horas por e-mail também, né, vocês me devolvem a prova resolvida por e-mail, tá, mas vai ser uma prova com consulta, vocês vão poder consultar livro, lista de exercícios, o que vocês desejarem, só não pode consultar o colega, é uma prova individual. Vocês estão de acordo com essa metodologia de avaliação, com essa, essa questão das provas? Bom, então, o nosso sistema de avaliação está aprovado pelo grupo, então a gente vai seguir dessa forma, então fica tudo conforme planejado, tá, em termos de matéria, o que vai ser visto naquela semana, entendendo com vocês, tem acesso aí, desde a semana passada, né, a gente tem lá no nosso site, eu posso ficar aberto aqui, todo mundo tem acesso à internet, obviamente, então vocês podem ver lá no site, né, lá na nossa página, de mecânica dos fluidos, na pós-graduação, está lá o programa, né, e vocês sabem que nós temos uma prova marcada, né, no dia 30, né, de abril, né. Muito bem. Qual que é a matéria que a gente deveria ver nesta semana, né, de acordo com o nosso programa? Essa semana seria dedicada a uma introdução básica, né, a conceitos básicos, definições básicas, com relação à mecânica dos fluidos, né, lembrando que para fazer esse curso é interessante que vocês já tenham tido, né, uma boa base de matemática, né, de cálculo diferencial integral, um pouquinho de álgebra linear, né, e também termodinâmica, né, como vocês todos são engenheiros, pela conversa que a gente teve na semana passada, então eu acredito que vocês já têm essa base, tá, então é, quanto a base necessária para fazer esse curso, vocês todos têm essa base, tá, então é, o que que é importante nesta semana, né? Nesta semana é importante relembrar esses conceitos básicos e fundamentais, né, eu fiz uma pequena lista aqui de material para passar para vocês, que é bem simples, né, eu vou passar por e-mail, né, mas já estou adiantando, né, o que a gente vai utilizar como material de estudo nesta semana, né. Bom, lá no meu site, eu acredito que eu consigo compartilhar a minha tela, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui, é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso, mas eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Vou ver aqui. Apresentar agora, acho que é, né? Então, vamos lá. Tá, tá bom. Então, teoricamente, eu estou compartilhando a tela com vocês, né, vocês estão conseguindo ver a mesma coisa, né, que vocês estavam vendo antes, mas aqui, teoricamente, vocês vão ver o que que eu tô colocando aqui, então vamos lá, vamos colocar lá na minha página. No site. Pós-graduação. Mecânicos fluidos, né? Perguntinha, pessoal, está todo mundo conseguindo ver a minha tela compartilhada? Bom, vamos voltar. Bom, então, como vocês já devem ter visto, né, aqui vocês têm a página do curso de vocês atualizado, né, o material foi atualizado, né, eu acho que o principal, né, só fazendo uma rápida passagem aqui pelo material de vocês, né, acho que o principal, de fato, é o programa do curso, né, vocês têm acesso aqui, eu creio que eu já dei uma versão impressa para vocês, e se isso aqui não foi atualizado, em relação ao que eu passei para vocês na passada, é exatamente o mesmo programa, aqui estão as aulas, essas sim foram atualizadas, né, tem aulas diferentes aqui, em relação ao que eu dava no, anteriormente, as notas de aula também, estão com material novo, tá, como eu disse, vocês já tinham que ter trazido esse material para a aula, eu falei isso semana passada, né, então eu imagino que todo mundo já deve ter dado uma passada de olhos nesse material, né. Tem as listas de exercícios, né, aqui, e é basicamente o nosso material didático de apoio. Então, voltando ao material que eu quero que vocês estudem nesta semana, né, vocês estão vendo aqui, eu vou passar por e-mail, mas agora você já tem acesso ao que eu selecionei para vocês, então o material é basicamente, dentro desse site, né, eu quero que vocês deem uma olhada nos slides referentes à aula 1, né, ou seja, esse material aqui, o material introdutório, introdução a conceitos básicos, né, seriam os slides da minha aula, né, não é suficiente simplesmente olhar para isso, obviamente, então eu quero que vocês escolham algum livro, aquele que você se sentir mais confortável de utilizar, pode até ser o livro que você utilizou na graduação, não tem problema, eu quero que você dê uma olhada nos capítulos introdutórios, provavelmente capítulo 1 da maioria deles, tá, eu estou sugerindo livros também da, de pós-graduação, né, nesse caso, eu me refiro a qualquer um desses livros aqui, tá, que eu coloco como referência. O White tem uma introdução muito boa, né, o Schlichting também, de graduação, a gente tem esses dois aqui, caso vocês queiram dar uma olhada no livro de graduação, porque afinal de contas é um material introdutório, né, esses são muito bons, e esses aqui também eu sugiro, tá, são muito bons também para introduzir o assunto, mas não necessariamente tem que ser algum livro dessa lista, vocês podem escolher o livro que você estudou na graduação, de repente você estudou no Manson, o próprio Hibbler, né, que é um livro mais novo, mais atual, ele é um bom livro, né, o Hibbler tem agora esse mesmo Hibbler de mecânica dos sólidos, né, o Hibbler tem um livro agora que chama Mecânica dos Fluidos, que é um bom livro, tá, eu esqueci de colocar aqui. Bom, então eu quero que vocês leiam, tá, o primeiro capítulo, ou talvez até o segundo, depende do autor, normalmente é o primeiro capítulo que traz essa parte introdutória, que vai lidar com o quê? Vai lidar basicamente com o que que é a mecânica dos fluidos, espera um pouquinho, vou fazer o seguinte aqui, o que que é a mecânica dos fluidos, né, basicamente a gente vai ver um pouquinho de cinemática e dinâmica, tá, na pós a gente não trata de hidrostática diretamente, tá, hidrostática não, não seria tratado, tá, então a gente vai tratar esse curso basicamente de cinemática e dinâmica dos fluidos, tá bom? Né, basicamente o que que é fluido, hipótese do contínuo, né, alguns exercícios para vocês, muito simples para vocês, é, é, fixar um pouquinho o conteúdo, o que que é sistema de unidades, o que que é uma, o que que é importante a gente levar em conta a homogeneidade dimensional, propriedade básica dos fluidos, densidade, o que que é peso específico, o que que é densidade relativa, também um exemplo, lei dos gases perfeitos, exemplo, modo de elasticidade volumétrico, né, qual o conceito que está por trás desse, dessa propriedade física dos fluidos, né, viscosidade, talvez seja interessante, vocês, é, uma dica, vocês gastarem um pouquinho mais de tempo estudando viscosidade, então, o conceito de viscosidade, ele é muito importante, não se esqueçam que na equação de Navier-Stokes, né, no lado direito da igualdade, normalmente, né, nós temos, entre outras coisas, né, os termos viscosos, né, esses termos viscosos, foram deduzidos, foram os últimos a serem deduzidos, os últimos a serem introduzidos, né, na, na equação de Euler, mais antiga, né, e que levam, é, em conta, é, esforços, né, cisaliantes, esforços cortantes, né, muitas vezes relacionados à dissipação de energia mecânica, em calor, né, a perda de carga, por exemplo, para o engenheiro, né, então, é, é, percam um pouco mais, de gastem um pouco mais de tempo nesse, nesse estudo, tá, entendam direitinho o experimento de Isaac Newton, né, que levou à dedução da, da lei da viscosidade de Newton, que se encontra aqui embaixo, né, a gente vai discutir isso semana que vem, o que é fluido newtoniano, né, o que é a questão de vapor, né, por que que ocorre, por exemplo, cavitação em bombas, né, então, assim, essas, essas, esses slides, eles servem como guia do que vocês devem estudar nos livros, tá, eu acho que se vocês focarem nessa, nesses tópicos que aparecem aqui, nessa transparência, já tá de bom tamanho para a gente discutir, tá, já tá de muito bom tamanho, tá, então, voltando lá ao material, né, esse seria, é isso que eu estou sugerindo, tá, alguém tem alguma dúvida a respeito do, deixa eu voltar aqui para a apresentação, alguém tem alguma dúvida a respeito do material que, que eu, que eu passei, sobre o que que se trata o estudo dessa semana, se haveria algum material a mais que vocês gostariam de, 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 de sugerir para o resto da turma, me explique, o que que vocês estão achando? Essa seria a minha sugestão de, de estudo para essa semana, né, basicamente, introdução e conceitos básicos, né. Tá legal, agora não se esqueçam que vocês, vocês estão fazendo um curso de pós-graduação, tá, então, é, não, é boa pergunta agora, Rubens, boa pergunta, a apostila não tem esse capítulo, tá, esse é um capítulo que não é fácil, apesar de que ele, é, normalmente a gente começa a ler esse livro e a gente pensa, poxa, introdução, né, uma coisa um pouco mais bate-papo, uma coisa um pouco mais, é, de descrição de, 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 de conceitos, a matemática, ela é mais simples do começo, né, tal, ele é um dos capítulos mais difíceis que tem de escrever, tá, porque é realmente, é, é, uma decantação do conhecimento completo que está contido naquela obra, naquele livro, né, e eu ainda não me senti, é, é confortável o suficiente para escrever esse capítulo, tá, então, eu já expulsei alguma coisa, entendeu, eu tenho outro livro que eu escrevi, é, sobre escoamento multifásico, que, que tem capítulos introdutórios, eu sei a dificuldade que é isso, então, eu prefiro que vocês, para esse capítulo introdutório, vocês procurem um livro, de sua preferência, qualquer livro, não necessariamente precisa ser de pós-graduação, porém, eu quero que vocês vejam, isso, cada um desses conceitos que vocês estudem, de uma maneira um pouco mais madura, de uma forma um pouco mais, é, inquisitiva, crítica, entendeu, procurem mais de um livro, a diferença na pós é isso, não tem mais livro-texto, entendeu, agora é você que tem que montar, né, a sua estrutura de, de, de estudo, né, pessoal, então, assim, se eu fosse, é, um estudante de pós hoje em dia, o que eu faria? Eu cria pelo menos uns três ou quatro livros, entendeu, e leria os três livros, os três capítulos introdutórios desses livros, talvez um de graduação, dois de pós, entendeu, e faria, para a semana que vem, perguntas, é, bastante críticas, a respeito de, poxa, é, afinal de contas, né, é, por que que a gente pode, às vezes, considerar o ar, né, o escoamento de ar, né, ar, como um escoamento de um fluido incompressível, né, o ar a gente pensa, pô, é um gás, um gás incompressível, por que que na mecânica dos fluidos, o ar, o escoamento de ar em torno de pontes, o escoamento de ar em torno de estruturas, como, por exemplo, um aerofólio de um carro de Fórmula 1, por que que esse escoamento de um gás pode ser tratado com as equações do, do, da mecânica dos fluidos incompressíveis, por quê? Ou então, água, água, poxa, água, o escoamento de água tem que ser um escoamento, é, incompressível, né, mas por que que, às vezes, né, você tem que levar em conta a compressibilidade da água, para você conseguir resolver o problema de, relacionado à mecânica dos fluidos, né, ou seja, às vezes, o escoamento de água, ele é tratado como um escoamento compressível, e o escoamento de ar, por sua vez, em algumas situações, ele é considerado como um escoamento incompressível, não parece incoerente? Então, esse tipo de pergunta que eu quero que vocês façam, entendeu? Os conceitos podem ser praticamente os mesmos que vocês viram na graduação, só que eu quero que vocês tenham agora uma postura mais crítica, que eu quero que vocês se aprofundem no estudo, entendeu, desses conceitos, que eu sei que você já tem, eu sei que você já sabe o que é densidade de um líquido, por exemplo, eu sei que vocês já sabem o que que é viscosidade, eu sei que vocês já sabem o que que é homogeneidade dimensional, né, o que que é, o que que o engenheiro tem que se preocupar sempre com a, com a questão da coerência das unidades, quando ele está desenvolvendo ou analisando uma equação matemática, né, que representa algum fenômeno físico. Então, é esse tipo de abordagem um pouco mais crítica, que eu quero que vocês tenham, entendeu? Ok? Pessoal, agora falando das tarefas, né, como legal, gente, muito bom, legal feedback aí de vocês. Então, é o seguinte, como é a gente não vai ter aula presencial, não melhora nada, como não vai ter aula presencial, o que que acontece? Eu preciso ter uma ideia de como é que você, como é que está a participação de vocês no curso, né, então vai ter uma mudança também, e é com relação aos entregáveis de vocês, tá, as tarefas, né. O que que eu proponho, né, que vocês me entreguem no próximo dia 24, que vai ser justamente no próximo terça-feira, né, vocês me entreguem uma tarefa, e a tarefa vai ser essa lista que está aqui, ó, a lista 1 que está aqui no site também. Talvez vale a pena copiar isso aqui de novo, está bem claro, né, mas vai ser a lista 1 que vocês têm aqui também no no site, né, essa daqui, ó. Acho que são cinco exercícios, tá, são cinco exercícios, não são exercícios simples, tá, alguns deles eu até já dei em prova de graduação, tá, são exercícios simples, aliás, né, não são exercícios complicados, desculpa, são exercícios simples, não tem maiores complicações, mas são exercícios interessantes, eu considero eles interessantes, tá, principalmente esses dois primeiros eu gosto muito, tá. Esse terceiro é mais para vocês quebrarem um pouco a cabeça, após que vai chegar dúvida na semana que vem a respeito do 3, mas eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça mesmo e proponham soluções, tá. 4, tem a ver com essa questão da compressibilidade, né, de um líquido, né, eu quero que vocês trabalhem um pouquinho com o conceito também do módulo de elasticidade, né, e também tem o quinto exercício que trata um pouquinho de cinemática, né, para vocês já começarem a estudar um pouquinho o conceito de linha de corrente, tá, a gente vai ver um pouquinho mais sobre linha de corrente, sobre cinemática na semana que vem, tá, vocês vão estudar essa semana que vem, mas já com essa, com esse exercício 5, vocês já começam a estudar um pouco esse assunto. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, tá, como vocês viram, não é uma aula, né, eu não, tá tudo muito em cima da hora, né, essa decisão que não ia ter aula presencial mais na USP, nem na graduação, nem na pós, de dois dias atrás, né, então é, a gente não teve, eu não tive tempo de preparar uma aula para dar para vocês, é, remotamente, tá, mas vamos ver como que, como é que a coisa vai entrar nesse formato, né, nesse formato um pouco, é, parece que entrou mais alguém, deixa eu ver, quem que entrou aqui por último? Nós estamos agora com nove pessoas? Oito, né, nove comigo, né, é isso, né, bom, então já são onze, são onze inscritos, né, nós não estamos com todos aqui, então é uma pena, eu achei que todo mundo fosse a falecer, mas, bom, pessoal, é, qualquer coisa, vocês, eu vou passar isso, isso que foi discutido hoje por e-mail, se de fato retornar para mim, a Google promete que retorna, está daqui a meia hora, tá, e eu espero que a gente tenha uma, um curso bem sucedido e vamos tentar manter os prazos, né, tudo certinho, vamos tentar terminar o curso até o final de, se não me engano, até a primeira semana de julho que está marcado, né, deixa eu dar uma verificada aqui. dia 2 do 7 seria a terceira e última prova, né. Bom, é isso, eu quero saber se alguém tem mais alguma dúvida, alguém gostaria de fazer algum comentário, né. pode falar, Maurício, alguma coisa, Maurício? Não. Bom, então, Ixi. Ah, sim, outra coisa, a gente tem aula quinta-feira, né, a gente tem aula quinta-feira às 10, né, o que que eu proponho? Ver se vocês concordam. Proponho que na quinta-feira vou estar aqui no, no, no Meet, tá, eu vou, da mesma forma, vou distribuir o link, é, uma meia hora antes, tá, eu distribuo o link e eu vou estar, vou estar aqui na, na quinta-feira, mas na quinta-feira eu vou estar aqui para responder perguntas, tá, não é, não vai ser obrigatório, nosso encontro obrigatório vai ser todas as terças, entendeu, e todo mundo tem que estar aqui, tá, na terça-feira. Aí a gente vai discutir, a gente vai, vai tirar dúvidas, porque o, às vezes o colega apresenta uma dúvida que pode servir para o outro, para o outro colega. Então, acho importante estar todo mundo aqui na terça-feira para fazer essa discussão a respeito do material que foi passado na semana anterior, tá. Isso eu acho importante, eu vou exigir que todo mundo esteja presente, a não ser que você tenha um motivo de força maior para não estar, tá. Agora, na quinta-feira, o que que eu proponho? Eu proponho estar aqui como um doutor, vou estar aqui, é, é, online, entendeu, no comecinho da, da aula, dez horas, aí a gente discute com quem, se ninguém aparecer, eu, eu vou, eu vou, eu vou sair, tá, eu vou, eu vou assumir outras atividades aqui de pesquisa, de orientação de aluno e tal, mas se, mas eu vou estar toda quinta-feira às dez, de prontidão para tirar dúvidas também, pode ser? Mas a nossa discussão formal é na terça-feira, nas terças-feiras, às oito horas, ok? Tá bom, gente, por que que eu tô falando isso? Porque realmente é pouco tempo, entendeu? É pouco tempo de terça a quinta para você desenvolver aí todo esse estudo, eu acho que seria um pouco injusto que a minha parte chegue na, daqui a dois, dois dias e começar a cobrar de vocês resultados, tá, então na quinta vou estar aqui só como, para, para, caso você queira conversar comigo, claro que a gente pode discutir por e-mail também, mas, mas eu vou estar aqui de prontidão, tá, mas realmente na, na quinta-feira eu garanto que eu fico, é, desculpa, na terça-feira eu fico das oito às dez, entendeu, se for necessário, tá, para a gente discutir, até que vocês não tenham mais perguntas, eu vou estar à disposição na, todas as terças, tá, e na quinta eu tô aqui mais como tutor, para, caso tenha ficado alguma dúvida pelo caminho, combinado, pessoal? É, alguém perguntou alguma coisa a respeito da entrega das listas? Sim, vai ser tudo via e-mail, tá, vai ser tudo via e-mail, é, vocês me entregam, por favor, coloque aí o deadline, vocês me entregam a, essa lista 1, resolvida, né, assinada por você, bom, assinada não precisa, o seu e-mail já é assinatura para mim, vocês me enviam o, essa lista, vocês tiram foto, escaneiam, eu vejo como é que vocês fazem, tá, é, pode ser feita à mão, não precisa ser feita no Word, pode ser feita à mão, entendeu, você só tira uma foto e me manda o material, mas tem que chegar para mim até às oito horas, entendeu, até às oito horas da, da, da aula da semana, que é terça-feira, entendeu, é até dia 24, não é isso? É, até dia 24, oito da manhã, isso tem que estar na minha caixa de e-mail, senão eu considero que a lista não foi entregue, combinado, pessoal? A gente vai ter que ter alguma ordem nesse negócio, tá, né, de acordo? Ok, então eu considero que tá, a questão da lista tá resolvida, vai ser semelhante à prova, né, né, olha, na biblioteca, é, nossa, da, 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 da escola de engenharia, vocês têm ali uma ala de mecânica dos fluidos, vocês vão encontrar, se não, olha, eu vou chutar um número por baixo, viu, mas eu acho que vocês vão encontrar pelo menos 80, de 70, 80 livros de mecânica dos fluidos lá, de autores diferentes, viu, se você pegar, por exemplo, os 30, 40 livros que tem de Fox, aí daqui a pouco a gente vai ter uns 200 livros lá, tá, de mecânica dos fluidos. Então, como eu disse, não é necessidade que o livro seja um daqueles da lista, por exemplo, o Rinsy só tem um, tá, o Birdy, eu acho que tem uns dois ou três, o Fox, acho que tem uns 30 livros, 30, 30 livros, né, eu não tô usando mais, pra escola de engenharia, só eu que dou aula de mecânica dos fluidos, então, eu não tô usando mais o Fox e McDonald's, entendeu? Então, é capaz que, é provável que se encontrem várias, vários exemplares, tá, então, é, fiquem à vontade, eu tenho certeza que na biblioteca vocês vão encontrar uma série de livros, é interessante que vocês cheguem lá, façam como eu já fiz várias vezes, senta no chão, pegam vários livros, fica lá, escolhendo aquele que você acha mais interessante, entendeu? Aproveitem os cursos de pós que estão fazendo, que é uma chance na vida, é a última chance na vida que vocês vão ter de realmente se aprofundar em algum conteúdo importante da engenharia, da ciência, né, aproveitem esse momento, viu, pra vocês curtirem isso daí, porque não é, vocês vão ter, talvez, a última chance que vocês tenham na vida de fazer isso, né, depois, mesmo que você vire professor, a gente não tem mais tempo de pegar um livro e se debruçar sobre ele, assim, sabe, como um aluno, né, fazia, você tem que ir lá direto naquele tema, naquele tópico lá, e você revisa aquilo, entendeu? É tudo muito rápido, porque você tem outras demandas, né, e agora vocês têm tempo pra sentar, pra estudar, pra fazer exercício, pra realmente consolidar esses conhecimentos, né, e se vocês estão aqui fazendo pós, eu entendo que você já tem uma vocação pro estudo, uma vocação pra área de engenharia, né, e aproveitem que é uma excelente oportunidade, tá, não desperdicem esse momento na vida de vocês, né, essa oportunidade, né. É, bom, então é isso, é, mais algum comentário, mais alguma dúvida, né. Que bom, então pessoal, eu vou estar por encerrada agora essa questão das instruções, né, e a gente então é, formalmente se reúne então na terça-feira da semana que vem, no mesmo horário, tá, e na quinta-feira, quem quiser conversar comigo, se alguém quiser fazer um grupo aí, conversar comigo, na quinta-feira, às dez, eu também vou estar, eu vou mandar o link e vou estar disponível pra conversar com vocês, tá, mas lembre-se, nosso próximo encontro formal, onde eu quero que seja todo mundo presente, é na próxima terça-feira já, lembre-se que vocês já vão ter entregue lista, aí a gente discute, entendeu, a gente é, a gente se aprofunda, entendeu, e aí eu já passo o material pra próxima semana, entendeu, que vai ser, como vocês estão vendo aí na, como vocês estão vendo no programa, né, na semana que vem eu vou passar o material pra revisão matemática, né, e pra, e pra, e pra introdução à cinemática, tá, mas isso é pra semana que vem, essa semana você tem que focar em introdução e conceitos básicos, como eu já disse, combinado? Olha, como é a primeira vez, segundo essa minha colega, daqui a pouco, daqui uns 30, 40 minutos, eu devo receber um arquivo via Gmail, com essa, com essa primeira, essa primeira reunião nossa, tá, estudo dirigido, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar pra todo mundo, né, os 11, né, apesar que não tivemos todos aqui, agora apareceu mais um, apareceu uma décima pessoa, quem foi o último a aparecer aí, pessoal? Bom, tá bom, não precisa, não precisa, acho Ah, Maurício, será que foi isso? Você tinha caído? Bom, seja como for, é, bom, agora eu tô vendo que tem 10, né, mas o problema é que tem o, se não me engano, o Fernando, ele não tá matriculado, né, Fernando, você tá como ouvinte, não é isso? É você que tá como ouvinte, Fernando? Não, é outra pessoa que tava como ouvinte, deixa eu ver. Que me pediu pra assistir como ouvinte, ih, rapaz, tem um rapaz que queria assistir a aula comigo como ouvinte. Não, desculpa, Fernando, eu fiz, eu fiz, eu fiz confusão, você tava de ouvinte, já era não, semestre passado, foi mal, é o seguinte, um rapaz que me procurou semana passada, que queria, que tava lá na aula, inclusive, que queria participar como ouvinte, entendeu? Mas eu não tenho o e-mail dele, alguém sabe, por acaso, quem é essa pessoa? Ele é orientado do professor Flávio, o vice-chefe lá no departamento, só que eu não consigo me lembrar do nome dele, do rapaz, que eu nunca tinha visto ele antes. Alguém, por acaso, sabe quem é esse rapaz? Não tem problema, eu converso com o professor Flávio e peço pra ele, é, pois é, porque eu acho que ele chegou meio, ele quer participar como ouvinte, então eu vou mandar pro professor Flávio, se já tiver aula, eu mando pra ele também, pra ele participar como ouvinte, pelo menos, ele disse que queria fazer prova, ele disse que iria, iria fazer as listas, né, que queria participar realmente, apesar de ser como ouvinte. Bom, então isso não, isso realmente não cabe a vocês, eu só queria saber se alguém conhecia ele. Então, pessoal, eu vou me despedir, então, apesar de que a gente tem esses encontros semanais, viu, qualquer dúvida vocês me mandam, podem me mandar por e-mail, tá, eu tento ajudar, mas é o seguinte, trabalhem, viu, a primeira dúvida já vou mandar pro professor qual como é que resolve, não senhor, vamos, vamos estudar, vamos, vamos, vocês se reúnam em grupos, né, trabalhem que na pós-graduação vocês têm que trabalhar, bastante, tá, pra vocês, no final das contas, levarem pra casa, né, um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito, nesse caso, da mecânica do fluxo, ok? Então, eu vou me despedir, tá, e bom estudo pra vocês essa semana. E aí E aí